Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o André Bona e esse é o meu canal, o canal Blog de Valor, que é o canal voltado para finanças e investimentos. No quadro de hoje, que vai ao ar de sempre aos domingos, eu chamo esse quadro de O Glossário Financeiro. Esse quadro tem a finalidade de te explicar informações básicas sobre serviços financeiros, que é importante, que se você já acompanha o meu canal e já está mais avançado nesse conceito, então chame seus familiares, chame seus filhos, sobrinhos, as pessoas que você acha que podem se aproveitar desse conteúdo, beleza? Então, no Glossário de hoje eu vou falar o que é hipoteca. O quadro do Glossário Financeiro de hoje vai abordar o tema hipoteca. Você sabe o que é uma hipoteca e para que ela serve? Então vamos lá. A hipoteca nada mais é do que uma garantia de pagamento de uma dívida, como um empréstimo ou financiamento, por exemplo, contraída por pessoa física ou jurídica, ou seja, uma pessoa normal ou uma empresa, através da oferta de um bem, normalmente um imóvel, como garantia. Nesses casos, caso o devedor não honre com suas obrigações corretamente, o bem hipotecado pode ser tomado pelo credor para quitação da dívida. No Brasil, a hipoteca acabou ficando obsoleta nos últimos anos e foi substituída pelos bancos e instituições financeiras pelo empréstimo com garantia de imóvel. Isso aconteceu por conta da burocracia para a tomada do imóvel do devedor no caso da hipoteca, o que dificultava a recuperação do dinheiro emprestado por parte dos bancos, caso houvesse inadimplência. O empréstimo com garantia do imóvel é bastante parecido com a hipoteca, já que em ambos os casos o devedor oferece o seu imóvel com a garantia na operação. A diferença é que o empréstimo com garantia de imóvel conta com recursos da alienação fiduciária, que torna o processo de transferência do bem do devedor para o credor mais rápido, mais barato e muito menos burocrático. Nessa modalidade de empréstimo, o dono do bem transfere a propriedade fiduciária do imóvel para a instituição financeira até que o contrato seja encerrado. Fazendo um ponto aqui para você entender melhor. Atualmente, se uma pessoa pega e coloca o imóvel como garantia, esse imóvel vai ficar em nome do banco e essa pessoa vai usufruindo enquanto ela paga o financiamento e depois passa a ser dela. Então esse mecanismo simples já modificou juridicamente e já facilitou o processo. Então, enquanto isso, o imóvel continua em nome do proprietário, mas a alienação fiduciária fica registrada na matrícula do imóvel, oferecendo maior segurança às instituições financeiras para executar caso alguém não pague. Em contrapartida disso, essa segurança adicional do empréstimo com a garantia do imóvel para os bancos faz com que o consumidor possa encontrar taxas mais atrativas para a contratação desse tipo de empréstimo, que pode ser um diferencial importantíssimo no longo prazo e pode representar uma grande economia de dinheiro. Então essa é a ideia. Porque veja, se você tem um empréstimo, que você tem, o banco faz uma análise, vê que você tem condição de pagamento e além da condição de pagamento, você coloca o próprio bem como garantia, como uma segunda garantia, porque para o banco interessa que você pague, ele não quer pegar o seu imóvel. Mas se você não pagar, ele pode executar e pegar o imóvel. Então isso faz com que ele reduza o risco da operação e possa cobrar taxas menores por isso. Então a conclusão que a gente chega é que essa é uma forma inteligente de baratear o custo do dinheiro, oferecendo uma garantia adicional para a instituição financeira, e que você sempre deve ter um pouco de cuidado com isso, porque se é o seu imóvel que está ali e você não quer perdê-lo, então se planeje para poder cumprir exatamente o contrato dentro das condições estabelecidas. Beleza? Então esse foi o nosso glossário financeiro de hoje. Inscreva-se aqui no canal, clique no sininho para fazer as notificações, e se você quer receber informações, mais informações sobre finanças e investimentos, não deixe de entrar no www.blogdevalor.com.br e cadastrar seu e-mail na minha newsletter, porque além de receber os meus conteúdos por e-mail diretamente, toda semana, quando eu fizer algum tipo de webinar ou evento ao vivo aqui no canal, você vai ser avisado. Beleza? Então é isso, um grande abraço e até o próximo vídeo.